Eu não pude imaginar Com essa triste solidão Eu não pude imaginar Com essa triste solidão Só pra derramar em você Pode ter vestido novo Quando ande em chover Pode ter vestido novo Pois fim, tirar linda pra ser Quando eu chego no riacho Eu vou me deitar na fumaça E arrangando um girassol E cantando um belo chó Que dá concheio O baixo de um sol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite meia Até o alvo até mais lê Se eu morasse aqui pertinho Que todo dia eu vinha viver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha viver Eu vinha viver Eu vinha viver Vem fazer a lua cheia Só pra derramar em você Pode ter vestido novo Quando ande em chover Pode ter vestido novo Pois fim, tirar linda pra ser Quando eu chego no riacho Eu vou me deitar na fumaça E arrangando um girassol E cantando um belo chó Que dá concheio O baixo de um sol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite meia Até o alvo até mais lê Se eu morasse aqui pertinho Que todo dia eu vinha viver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha viver Eita, chateador da gota Jalajonel Eita, chateador da gota Jalajonel Enquanto a cidade dorme E eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Sei que só foi uma trança Mas uma lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrado e bem Desculpa se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Mas vem Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorasse de Deus Sem ter praça de acabar Vem Eu estou aqui sozinho Precisando de cair Com vontade de amar Vem Vem Desculpa se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz fé Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorasse de Deus Sem ter praça de acabar Vem Eu estou aqui sozinho Precisando de cair Com vontade de amar Vem É Água de cabaça É isso aí 2023 Aqui no nosso Bullstop Show Estamos aqui pro lado Tá vendo aqui A parecida do norte Em São Paulo É nosso simulador Forró Pé de Serra Água de cabaça É Hoje nós vamos fazer Apenas uns 15 minutos Mas se atingirem A pontuação Legal Nós vamos fazer Uma carreta Carreta bacana Pessoal Tamo junto Uma carreta E temos os amigos Do chat lobby Que toda noite Prestigiam aí Com mais de uma hora A live Uma carretona E com as músicas Do forró Pé de Serra Água de cabaça Tamo junto Mandando um abraço Para Dalvan Ferreira Canal Nostalgia Rony de Souza Pessoal do norte Do país DJ Flávio Também Nascimento Cantora E todos Nossos amigos Do nosso Chat love É isso aí Rony de Souza Canal Nostalgia Italo Alencar É isso aí Sofia B Edson Paixão Toda essa turma Todos os divulgadores Do Brasil inteiro Bora lá pessoal Hoje É apenas Uns 15 minutinhos Mas Na carreta É até Uma hora É até duas horas Bora lá Mais uma Solta aí E você está curtindo O melhor do regional Água de cabaça Fazendo as melhores Do forró De vaquejada E ao vivo É ao vivo É ao vivo Se tudo demais É veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de tanto Querer te amar É porque vaqueiro Quando quer correr atrás Pega boi sem medo Até não aguenta mais Eu tô cansado de desprezo Amor Não suporto mais não Nem o meu cavalo Aguenta mais esse rojão Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim E você está curtindo O balançado do regional Água de cabaça A pegada das vaquejadas É ao vivo É ao vivo Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de tanto Querer te amar É porque vaqueiro Quando quer correr atrás Pega boi sem medo Até não aguenta mais Eu tô cansado de desprezo Amor Não suporto mais não Nem o meu cavalo Aguenta mais esse rojão Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom dia cansa De correr atrás de gado ruim De correr atrás de gado ruim De correr atrás de gado ruim E você está curtindo o regional Água de cabaça Desta vez fazendo homenagem A meus amigos vaqueiros E é ao vivo É ao vivo Quem ama não faz o que você está fazendo Juro que eu não estou mais entendendo A boca que falou que ia amar pra sempre Que pra sempre ia estar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito eu Criado no mato Derrubando o gado Agora chora pelo amor de uma covarde Volta miserável Volta miserável Um homem feito eu Criado no mato Derrubando o gado Agora chora pelo amor de uma covarde Volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Quem ama não faz o que você está fazendo Juro que eu não estou mais entendendo A boca que falou em mim amar pra sempre Que pra sempre ia estar do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E que o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito eu Criado no mato Derrubando o gado Agora chora pelo amor de uma covarde Volta miserável Volta miserável Um homem feito eu Criado no mato Derrubando o gado Agora chora pelo amor de uma covarde Volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade E você está curtindo o regional Água de Cavaça Na levada das vaquejadas Eu não sei o que você está vendo Devemos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade volta para o sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, vou sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, vou sem cavalo não cai Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazendo e gado? Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade volta para o sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, vou sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, vou sem cavalo não cai Você está curtindo o melhor do regional Água de cabaça Ao vivo Bacana pessoal, ficamos por aqui com esses 18 minutos Água de cabaça Forró pé de serra, muito bom Vamos aguardar a carreta Lá é uma hora ou mais, até duas Valeu, abraço a todos aí Sucesso ao pessoal do forró Estão juntos